Então galera, já faz dia que eu estou sem postar vídeo aí no canal Mas agora eu vou estar gravando com mais frequência Está mostrando aqui um pouco da entrada aqui de Espigão Aqui a portaria de Espigão Bem bonito aqui E logo ali na frente é o parque de provisão Está vendo aí galera? É isso aí galera Se inscreve aí no canal, beleza? Se inscreve aí no canal 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 E aí Se inscreve aí no canal O canal do meu amigo O Ilha Prata O canal dele aí Ele abriu em 2018 E já está com 8 mil visualizações E tem vários vídeos aí de motovlog aí De onde ele anda aí de moto Vários vídeos aí E ele já tinha um ano sem postar vídeo Ele postou o último agora esse dia E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto